Cigana Ela vive dizendo pra muita gente Que sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Eu não sei os dela, eu não sei os dela Ela sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Eu não sei os dela, eu não sei os dela Ela sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Agora eu vivo sem saber o que fazer Brinquei tanto com a cigana e fiquei certa dela Na brincadeira eu também virei cigano Ela sempre ali brilhando como uma cigana bela E passa dias, passa meses, até anos Só não passam os meus planos que um dia quero ela Eu vou saber os segredos que ela tem Ela sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Eu não sei os dela, eu não sei os dela Ela sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Eu não sei os dela, eu não sei os dela Ela sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Antigamente eu conheci uma cigana Era tudo tão bacana, minha vida era tão bela A ciganinha me contava seus segredos Suas vontades, seus medos, sua vida tão singela Mas com o tempo a cigana foi ficando Foi ficando diferente, já não é mais aquela Ela vive dizendo pra muita gente Que sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Eu não sei os dela, eu não sei os dela Ela sabe dos meus segredos e eu não sei os dela Eu não sei os dela, eu não sei os dela Ela sabe dos meus segredos e eu não sei os dela